bem vindos a mais um vídeo oi oi meus amores tudo bem gente com vocês começando mais um vídeo aqui no nosso cantinho fala oi bom dia gente bom dia não para vocês é boa noite né que vocês assistem a noite bom dia pessoal tudo bem com vocês a gente tá aqui ó já acordei cedo acordamos cedo né acordamos cedo hoje gente a gente foi resolver umas coisas bem aqui na prefeitura a gente precisa tá com nosso cadastro é como é que fala regularizado certinho né regularizar as coisas né a gente precisa plantar na cidade e agora a gente vai no mercado para a gente resolver o que tiver que resolver agora de manhã cedo porque aproveitar o tempo né porque não tá chovendo ultimamente o tempo tá assim chuvoso né então vamos resolver as coisas agora de manhã cedo a gente está livre durante a tarde tá bom hoje a gente uma curiosidade que eu não tinha mostrado para vocês ainda isso aqui é um depósito é um comércio de cacau tá tô aqui aqui na itagí tem muito cacau muitos no muita cidade da bairro na realidade e aqui eles compram o cacau do pessoal das fazendas produtores de cacau eles é secam o cacau e trazem e trazem aqui ó aí o pessoal aqui compra não só seco também né eu acho que é só seco eu acho que é só seco eu já passei ali só vi que saca seca sabe então eles compram saco o cacau dos produtores aqui para revender para fora da cidade de itagí bem legal que a gente passa aqui tem uns senhores com as roupas verdes né amor é legal ponto de coleta de cacau isso isso mais ou menos saiu vocês veem gente logo ali na praça já tem um pé de cacau ali tá vendo aqui tem muito vocês já viram né a gente já mostrou bastante aí para vocês a a quantidade de cacau que tem aqui acho que é um dos materiais mais fortes um produto mais forte aqui de itagí é o cacau café a gente ainda não viu na realidade né plantação plantação é mas cacau para todo lado tem todo lado tem gente vamos por aqui irmão tem essa praça aqui pessoal não lembro se a gente já chegou a mostrar essa praça para vocês aqui teve uma logo quando a gente mudou para cá a gente tava na mãe da sorai ainda teve um como que fala uma feira de artesanato né só que foi na parte da noite então eu ainda vim com a beatriz ainda tomou um sorvete ali naquele aquela paredinha roxa ali ó isso aqui gente era um banco no brasil ó esse ponto aqui só que aí o banco teve um assalto essa história que o tio julino contou né teve um assalto foi o tio negro foi o tio negro é verdade eu de vez em quando eu troco os tio teve um assalto aqui nesse banco aí depois desse assalto eles acabaram fechando não reabriram mais não agora tá um pauzão ali tem uns negócios lá dentro parece que foi de carnaval não sei exatamente o que que é não é como que tá neblina na serra a gente vamos passar aqui no no outro ponto do rio acho que esse aqui tem esse lugarzinho a gente nunca mostrou para vocês também não e é tudo muito bem cuidado gente a prefeitura tem um zelo aí com as margens do rio não só com as margens do rio na realidade na cidade toda tá até um pouquinho mais cheio devido às chuvas né geralmente essa água é bem limpinha gente bem cristalina não que esteja suja né ela ainda tá muito limpa mas geralmente é mais limpa ainda tá assim devido a essas chuvas mesmo umas plantas bonitas as árvores bonitas rapaz é do outro lado né muito bacana vamos lá pro mercado logo né amor gente do céu chuva deu uma paradinha vamo embora paradinha chove para para não para o dia inteiro assim meu deus gente tá uma chuvinha tá difícil viu não vamos subir por aqui vamos por aqui não tá menos perigoso mostra a barbancelinha subiu aqui gente ó fora com medo da nada de escorregar e cair o mercado é esse aqui ó aí a gente já sobe na velhinha que tem aqui ó só ver aqui vamos subir aqui ó não ali vai estar mais liso eu te conheço eu prefiro não arriscar deixa eu te conheço vou ficar gravando vou ficar gravando se tu cair você é muito desastrada ainda me chama de desastrada ainda oi ai sério gente cansei viu só de subir esse morrinho aí ó olha como que tá tudo branco lá as montanhas ó ó pra lá muito bonito né amor sim bonito tá caramba a nuvem chegar tá baixinha vocês nem conseguem ver direito as montanhas lá para trás ou as fazendas que a gente sempre mostra caso no tempo fechado gente não conseguimos quer dizer não conseguimos não né não gravamos nada dentro do mercado para vocês lembrou na verdade é que a gente esqueceu de gravar nos perdoe compra do mês não pessoal a gente só foi comprar alguma coisa uns besteirinho que tava faltando né aí nem gravamos nada esquecemos é depois que tu te falou não gravamos nada né mundo na próxima oportunidade a gente quando a gente for fazer compra do mês a gente grava de novo para vocês para mostrar os valores tá a gente já mostrou uma vez vai fazer uma atualizada aí para vocês como que tá o preço daqui é que aqui toda hora vai muda né tem a promoção aqui gente tem três mercados grandes é esse aqui que a gente tava no loy que branco aqui ó é tem mais dois lá do outro lado eu não vou lembrar o nome mas tem mais dois mercados grandes lá do outro lado mais tanto mercadinhos um pouco menor o café hoje eu comprou um café torrado na hora né moído na hora isso moído na hora gente eu tô aqui atrás indo na rabeira do cheiro porque ó meu pai cheiro gostoso caro né amor caríssimo eu comprei 250 gramas e pagamos 11 reais então é o valor um pouquinho salgado pouquinho caro viu gente mas vale a pena aí gente cheio de rosinha já contou na manguinha logo logo isso aqui tá cheio de bora subir gente mais um morro é mais um morro que agora é só subida aí ó mais uma fortalecendo as pernas fortalecendo as pernas fortalecendo as tuas pernas porque as minhas nossa as minhas já tá cambaleando já bom meus amores chegamos em casa gente já tomei até um café que eu tava com tanta fome saí nas correria e não consegui nem tomar um café com tutti de manhã é a gente passou no mercado gente só que como a gente falou aí não conseguiu gravar quer dizer esquecemos na verdade né começamos fazer as coisas rápido para vir embora logo e acabei nem gravando nada para vocês tá bom desculpa aí mas eu vou mostrar para você gente as coisinhas que nós compramos para repor né até a gente fazer aquela compra que a gente gosta de fazer para mensal né então a gente já repôs algumas coisinhas aqui que nós estava precisando aqui em casa e eu vou virar aí gente para mostrar para vocês o que foi que nós compramos lá no mercado bom gente deixa eu mostrar aqui para vocês a gente até que comprou bastante coisa né falamos que não ia comprar quase nada mas comprou bastante coisa aí comprei uma cartela de ovo gente tava 16 reais 30 ovos e uns ovão é bem grande sabe bem graúdo aí a gente já comprou ali uma cartela de ovo também comprei aqui gente é esse leite porque a bia não não toma esse leite aqui né que eles vendem que vem direto da vaca né e eles deixam assim ó de um litro no mercado né para o povo comprar e a bia não gosta né aí eu comprei um litro desse leite aqui para ela comprei aqui também alguns biscoitos comprei biscoitos maisena via esse clinklark aqui e comprei também aqui esse bijuzinho né comprei esse biju que ele é com coco tá gente eu nunca comi desse amarelo não primeira vez que eu comprei vamos experimentar né diferente aí comprei aqui também gente fermento para fazer bolo né mas comprei esse imagem aqui também né alguns sucos comprei duas farinhas de trigo três açúcar comprei dois quilos de arroz é dois macarrão um parafuso e outro pene comprei aqui também é dois feijão né dois quilos de feijão comprei esse pó de café aqui gente que ele é moído na hora imagina o cheiro que tá aqui na cozinha que delícia muito bom gente muito bom só que ele é carinho viu a gente pagou em duzentos e cinquenta gramas quanto que foi doze reais onze reais a gente alguma coisa assim faltou que comprou num eu não sei o valor certinho mas foi caro viu peguei uma doriana aqui também comprei óleo né um litro de óleo é um vinagre também peguei aqui o sabão em pó peguei mais sabonete né tem dois ali ainda mas eu já vou depois a gente repôs aqui também comprei mais três comprei um sabão em pedra por causa das minhas panelas para dar brilho tava sem sabão em pedra aqui aí acabei comprando né para dar uma brilhada nas minhas panelas comprei duas esponjas também bom bril comprei aqui mais um pouquinho de ração ainda tem bastante ali no pote ó então é já comprei um pouquinho mais deu nove e noventa e três ração aqui comprei aqui gente um pouco de cebola um pouquinho de alho também tem um pouco já na geladeira também comprei esse molho de tomate eu te pego essa goiabada aqui a gente quer fazer um doce peguei fermento gente que eu vou fazer pão né e o próximo pão que fizer vou mostrar para vocês que eu vi muita gente aí reclamando que eu não mostrei a receita do pão tá bom então na próxima vez eu já mostro para vocês tem no canal na verdade tem no canal né desses pão que eu já fiz mas eu vou fazer para mostrar para aqui porque tem muita gente nova aqui também né aí compramos mais umas sementes aqui né ó para a gente fazer pegamos essa de abobrinha brócolos né e essa daqui é o pepino pegamos um pepinozinho aqui também aí aqui gente que eu te comprou uns granulado para pôr nas formigas né porque elas estão acabando com os pés né de manjericão aí eu tô te tá com medo de ir lá na nossas coisas que a gente plantou agora e peguei aqui também uma cartelinha de doflex né para qualquer dozinha que a gente for sentir tá gente essas coisas que compramos lá no mercado comprou lá no mercado não foi muita coisa mas é dá para passar aí até né não faltar nada comprei aqui também gente é essa coxa sobre coxa né aproveitamos já compramos aqui um pouquinho de mistura ainda tem um pouco na geladeira tirei essa daqui né para fazer hoje essa daqui é coxa aí vou fazer essa coxa e essa daqui foi o que nós compramos lá que é coxa sobre coxa eu vou ver se eu faço ela no forno tá essa foi a sozinha que compramos lá espero que vocês tenham gostar da compra aí tá vendo gente deu cento e quarenta e nove deixa eu ver aqui gente pera aí deixa eu ver se eu acho a notinha achei gente a notinha aqui ó das coisinhas deixa eu colocar aqui ó deu cento e cinquenta e vinte e sete centavos eu sei se você está conseguindo ver aí tá vendo aqui cento e cinquenta e vinte e sete centavos valor total aqui ó valor total cento e vinte e vinte e sete e essa foi a o valor da nossa comprinha eita celular o valor da nossa comprinha até que compramos bastante coisa com esse valor né gente gente deixa eu falar com vocês aqui quero pedir desculpa para vocês aí porque eu vi que teve muita gente pedindo né a receita do pão gente eu vou fazer tá bom desculpa mesmo não gravei nada o tute até ainda falou mostra a receita do pão tem muita gente nova no canal mas eu não quis mostrar porque já tem receita aí no canal né mas como tem muita gente nova chegando muita gente também não sabe fazer pão né e acaba não achando vídeo então eu vou fazer o a receita do pão de novo passo a passo com vocês vocês viram aí o tamanho que ficou o pão né que bonito que ficou esse pão e eu vou fazer o passo a passo com vocês mostrando para vocês né no próximo vídeo aí que eu vou fazendo quando pegar para fazer o pão eu mostro para vocês tá bom sei que vocês também quer ver as rotinazinhas eu fazer comida né fazendo coisa dentro de casa né e eu vou mostrar essas coisas para vocês mas tem um pouquinho de paciência tá bom vou começar a me atentar mais sobre isso aí com vocês também para vocês ver minha rotina né mostrando fazendo as coisas em casa também para não ficar só lá no quintal mostrando plantação mostrando a gente sair tá bom fazer rotina aqui de casa também com vocês eu sei que tem muita gente que gosta né mudando tudo né gente então vocês quer saber da novidade quer saber o que eu tô fazendo e eu vou começar a me atentar sobre isso aí também com vocês também tá bom meus amores é isso meus amores bora começar a fazer alguma coisa dentro dessa casa aqui gente porque já estou bem atrasada né não fiz nada ainda aqui em casa saí de manhã que nem vocês viram aí ai meu deus cabeça ó daquele jeito doendo eu tô sentindo uma enxaqueca gente que vocês tem noção né aí tem até um pouco ali para ver se eu dar uma melhorada deu uma melhorada mas ainda tá doendo vou aproveitar vou dar uma lavada nessa louça já vou dar organizada na casa tudo foi cortar cabelo a bia foi para escola e eu vou aproveitar para mim já dá uma caprichada aqui nessa pia que vou fazer comida também preciso vai a casa né porque como vocês sabem tá esse tempo churroso e a gente fica saindo lá para fora para fazer as coisas e acaba sujando então fica manchado fica agoniada e o louco também a gente tá deixando ele lá fora para ele fazer xixi né cocô ele não faz gente ele segura vocês não tem noção a gente deixa aqui essa porta da lavanderia é fechada mas essa da cozinha aberta para ele fazer na lavanderia gente ele fica apertado ele não faz então a gente tem que deixar ele pro quintal a gente tem que pegar limpar a pata dele né para ele entrar dedicado mas mesmo assim ainda fica é ele pisando fica manchado chão né mas eu vou aproveitar vou dar uma varrida na casa rapidinho e vou aproveitar e passar um pano também nessa casa gente mas antes de você começar a assistir esse vídeo eu vou pedir para vocês aí é se inscreva aí no canal tá bom vem fazer parte aqui da nossa família você vai ser muito bem-vindos seja bem-vindo todos que estão chegando novos aqui no nosso cantinho também se você quiser ficar mais próximo de nós não siga lá no instagram também você é muito bem-vindo tá bom se você tiver alguma dúvida é quiser saber de mais alguma coisa nos chame lá a o link do nosso instagram tá na descrição é só você nos chamar lá que a gente terem o maior prazer do mundo de responder vocês por lá também tá bom e chega de falar vamos pegar agora e vamos lá ver essa louça porque tá demais tá demais tá demais vamos lá pessoal tirei umas comidas das panelas ali ó porque a gente não não sei sabe a gente tá sem micro-ondas e a gente tem que ficar esquentando a comida nas panelas então nem eu nem tiro das panelas já deixo dentro da panela e coloco na geladeira não tem como você ficar colocando ela em tapoé pra mim não compensa porque a gente almoça tem que sentar comida adianta tem que sentar comida e ficar tira e põe tira e põe em panela então não adianta então eu já deixo tudo nas panelinhas coloco na geladeira né mas eu já estou vendo para ver se eu consigo comprar um micro-ondas gente porque me dá uma agonia vai esquentar o café tem que esquentar no fogão vai ferver alguma coisa tem que escrever no fogão não é e é muito ruim assim você vai colocar comida no fogão é para comer você tem que ligar o fogão para esquentar um pouco de comida no prato você tem que esquentar comida para comer assim e para mim é ruim eu vou comprar logo logo micro-ondas se Deus quiser eu já estava vendo e falando isso com o tute já mas chega de falar deixa eu virar aí já para nós começar a fazer as coisas eu vou mostrar para vocês como a casa tá né vocês veem como a casa tá bagunçada ô meu pai final de semana a gente não fez praticamente nada né nada 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 e chovendo a única coisa que a gente fez foi para ir para a igreja né e o tempo chovoso não tem nem como fazer muita coisa né fiz comida num sábado e a casa ficou aí eu falei não vou fazer nada vou fazer pela semana né e a casa foi ficando ficando aí a casa tá eu só dei aquela passada de pano mesmo para não acumular sujeira e eu fui deixando a casa para arrumar depois né a gente só mantendo eu e o Beatriz mantendo mantendo mas limpar limpar mesmo a gente não limpou não mas chega de falar chega de falar agora é sério vamos cuidar aqui de fazer as coisas gente tá aqui o meu ursinho de pelúcia no sofá enfeitando né a cara dele de gente sem vergonha né filho que foi sem vergonha tá gente ó o chão tá manchado dá para vocês verem né o chão tá manchado por causa desse bonito e também de nós fica saindo né gente tem algumas cobertas aqui ó que a gente fica no sofá e como tá friozinho ai meu pai friozinho não né gente não pode falar que tá frio porque não tá frio tá um tempo chuvoso só mas falar que tá frio não tá frio não né vou tá mentindo se falar que tá frio tempo tá assim ó se chova não molha tempo bastante embaçado chove para chove para mas é isso casa tá assim ó tudo bagunçado tava deitada também não forrei a cama né deixei até a bagunça aí Beatriz levantou e foi para o sofá e eu fiquei na cama porque eu cheguei com dor de cabeça e fui deitar um pouco né que a cama tá aqui também gente estamos eu tô dormindo com a Bia o Tuti tá dormindo nessa nessa nesse colchão inflável aí tá é e ele fica murchando acho que ele até mas fala furou não sei a gente colocou ele na sala para assistir TV e eu acho que ele deu uma furada eu preciso achar onde que tá esse furo dele né mas o Tuti tá dormindo ali e eu tô dormindo com a Bia na cama dela logo logo a gente compra nossas coisinhas também ó gente a cozinha tá assim né também tudo bagunçado louça na pia não tem muita não tá gente aqui eu desocupei algumas coisas das panelas e aqui é louça do café da manhã que a gente tomou vocês estão vendo que só tem copo e as panelas né então é a loucinha que tem aí para nós lavar vou lavar já e também vou dar uma passada de pano aqui na cozinha mas primeiro vamos terminar essa louça aqui para depois fazer uma comidinha também né gente pelo amor de vamos aí take a moment right here feeling like it's out here driving towards the sun we're the rose and a gun feel the wind in my hair going nowhere I swear like an elf long the run dangerous but it's so fun runnin' runnin' no hold on don't let go runnin' runnin' no keep runnin' no gonna gonna so know gonna Dangerous body, don't fall, no Running, don't keep running I'm running, don't keep running Like a love on the run Danger, dangerous body, don't fall, no Run, run, run Dangerous, dangerous Run, run, run Dangerous, dangerous Bom, meus amores, terminei aqui, gente, de lavar a louça Já limpei a pia, ó, tá tudo bonitinho aqui Vou deixar essa louça secando aqui, porque também não dá pra me ficar deixando ali no chão, né? Porque, ó, a zona, a bagunça Não dá pra... É, não tem lugar, então eu sempre acabo deixando assim, gente No escorredor, ó, pra escorrer e a gente vai usando É... Quando a gente for Pegar pra fazer alguma coisa, a gente vai usando aí da pia mesmo, né? Pra desocupar até ali o chão, né? Pra não ficar essa bagunça ali também É... Já limpei o fogão também, não mostrei nada pra vocês Agora, vou dar uma arrumada aqui na casa, gente Nossa, chegar, troquei de brusa, porque deu até calor espregar minhas panelas Né? Tinha muita panela ali Aí eu tirei a brusa, porque eu tava com uma brusa de manga E deu até calor Agora eu vou varrer essa casa, passar um pano, rapidinho E me acompanha aí, tá? Ah, gente, deixa eu mostrar de perto pra vocês aí a louça, né? As panelas tudo brilhando Tudo bonitinho Essa daqui era da minha avó, é bem antigazinha Então nem consegui muito dar brilho nela Mas deu uma boa limpada, né? Aí minhas panelinhas tá aqui Essas que eu comprei, né? Ficou assim Tudo bonitinho Uma pia também tá organizada Agora eu vou pegar aqui pra varrer o chão E já vou passar um pano aqui também Dar uma batida nesse sofá, né? Porque tá com terra Porque o louco fica deitado aí em cima Então Deixa eu já começar aqui, tá? Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? As almofadas, preciso colocar as capas Das almofadas ali, depois eu vou colocar Essas almofadas tá bem feia Ficou assim, joguei um cheirinho No sofá também, no tapete Pra ficar cheirosinho A casa tá limpíssima Aqui ó, tudo brilhando O marido já tá prontando Vai fazer o que aí, Tuti? Vou pôr um negocinho dos beija-flor Lá no pé de Pocão Que a gente pôde onde? Depois a senhora vai mostrar pra vocês a pola que eu fiz lá A gente falou que não ia fazer nada Pelou Mas dessa vez agora também vai Vai dar bom Os passarinhos já estavam lá entrando nele É bom que eles comem as pragas Que tem na árvore também Isso mesmo Isso mesmo Então o Tuti tá aqui, né? Também já deu uma limpada aí na pia Ele tá ali fazendo a bagunça Também ele Deu uma boa arrumada nele Cortou o cabelo Poxa, tudo deu arrumado em mim? Ó, gente Cortou o cabelo Agora tá aparecendo gente Tá aparecendo Eu só tava de chapéu Pra subir pra baixo Mas eu tava muito feio Tava reclamando, gente Que ele só tava com esse chapéu Parecendo um fazendeiro Aí eu Aí eu tava até brigando com ele, né? E eu vi que teve de ter gente no canal Falando Tuti Não combinou com o chapéu, não Do mesmo Minha filha Nem Jesus agradou a coisa Ele não falou que ficou ruim E o outro falou que ficou ruim Então eu não quero saber Eu vou fazer um negócio Ai, gente O Tuti não tá nem aí, não Mas eu tava incomodada Porque todo lugar que a gente ia Ele usa esse chapéu, né? E eu falo Mô, tira esse chapéu A sua foto é ir pra igreja Agora é de chapéu Exato Pô, vô Tava feio de chapéu, vô? Não Tava não, né? Tava sim Tava feio Tava sim Pronto É a palavra da vó que conta Tá vendo, vô? Ficou pretinho Tá vendo? Ficou preto o cabelo? Agora tá aparecendo gente, né, vó? Aham Aí, tá vendo? Isso Passarinho 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 beber água Só que aqui tá abaixo Ah, é? Tem que ser um bocadinho mais aqui Ó, gente O Tuti pelou mesmo O pé de mexerica, ó Deixou bem pelado As coisas tá ali Vai esperar secar Pra pôr fogo Que a vó falou que é um ótimo adubo, né, vó? O quê? É sim Jogar a cinza da fogueira na horta, vó Ah, é, né? Das folhas Olha Aí, ó Aí, gente Eu só tô esperando Porque chove e para Chove e para Aí não tem o que fazer, né? Tem que esperar Mas é praticamente, ó Tá bonito agora Agora ele vai dar Vai dar vida Vai, vai Vai dar fruta Daqui a pouco ele tá bonitão Daqui a pouco mais tá chupando as mexericas As pergamotas Como diz o pessoal lá do Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul, eles falam pergamota, né? Pergamota Deu o quê? Tem uma moça que falou pergamoteira É o nome Pergamoteira? Pergamota, pergamoteira Meu Pode ver nos comentários lá Tem uma moça que escreve lá Pergamoteira Nossa, caramba Você vê que cada região é um nome diferente, né? Diferente Aqui para a senhora é Pocã, né, vó? É Pocã, aí São Paulo e Mexerica Para eles é pergamote Cada lugar é diferente Tem outros nomes por aí É, verdade É, vó Pronto, gente Ficou assim, ó Tu te colocou ali o bebedouro, né? Para os passarinhos Porque Quero ver bastante passarinho aqui tomando água Vindo fazer visita de manhã E durante o dia Porque tem passarinho Tem canário, viu? Tem canário aqui, gente Meu Deus do céu O que você sentou aí foi no Curió Aonde, vó? Aí, ó Foi mesmo? No arame No arame A gata estava aí E ele ia para pegar A boda aí sentou lá E a gata com os olhos Quando eu banei o pano Essa gata espaiou Aí ele meteu o aso Chegou ali e sentou, ó Olha que gato Sem vergonha Querendo pegar o passarinho Meu pai, misericórdia Então, gente Os passarinhos ficam tudo aí Nessas árvores aí Não pegou nada Fica aí nessas árvores Da bandaneira Coqueiro Aí tem um pé de amora aqui Que está dando bastante amorazinha Eles estão vindo comer aí, ó As frutinhas Logo, logo está cheio, né? Olha o tamanho dessa Do cavalo do cão Alguns chamam de uma mangava Olha ali, gente Essa bicha é do maracujá Você sabia? Sério? Que ela é responsável Ali, ó Ela é responsável Pela polinização do maracujá Olha Está ali Está por aqui voando, gente Não sei se vocês estão conseguindo ver Ela está ali, ó Está na perna bandaneira aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Ela passando Mas eu morro de medo Esses besouros grandes Ah, é É perigoso, não é, vó? Esses besouros grandes Eu morro de medo É, né? Não sei se ferrar, não, viu, vó? Eu nunca ouvi dizer também, não Que esse bicho aí tem ferrão Não, tem Deve ter, né? Mas eu nunca vi relatos Que foi mordido por ele, não Você é mordido e morreu? Ou deu alguma reação? Não, não Qualquer picado Eu nunca ouvi falar É, dá alguma reação, né? Você amarrou o negócio ali, né? Amarrei, você viu? Você não fez ou fiz? Está certo Tem que pôr a mão na massa também Está vendo? É, vó Está vendo, vó? É, lógico, né? Logo, logo eu estou aí Arrancando os matos Os matos para nós comer Logo, logo está cheio de coentros Olha o tamanho dos coentros, gente De um dia para o outro O negócio voa Está crescendo bem É o que cresce mais rápido, né? A couve lá também A couve também, ó O tamanho dessas couves, gente Logo, logo a gente está comendo Mais quanto? Um mês? Não, eu não sei Eu não sei O couve eu não sei quanto tempo não Quanto tempo, vó? Eu também não cheio mesmo Não, a gente vai levar lá para baixo Eles não têm que estar tudo amontoado ali Está tudo amontoado Para levar lá para baixo A gente vai deixar uma parte aqui para nós, gente De consumir, né? Para vender aqui também Sei lá se a gente vai querer vender Ou se vai levar tudo lá para baixo Para vender lá Vai dividir Aí vai deixar um pouco aqui De cheiro verde De couve, né? Porque vocês viram que está tudo amontoado, né? Então cada... Não, cheiro verde não Cheiro verde vai ficar para venda só aqui Para o nosso consumo Aí não vale a pena tirar a muda Para levar para lá Você viu como cresce rápido? É, isso é É só arriscar o dedo e jogar Que ela brota Tem o que? Duas semanas? Uma semana? Não tem duas semanas Não tem duas semanas, gente Olha O tamanho que está, ó Rapidinho E a cebolinha também Cresce bastante, né? A cebolinha está um pouco mais... Olha o beija-flor, amor Olha o tamanho Ó, gente Mostrei lá no Instagram ontem E todo dia ele veio Ele nem liga para nós, pessoal Olha que lindo Olha Olha Ó, gente É, porque aí as plantinhas secou, né, vó? Ontem eu fiz um videozinho, né? Para o Storys E ele apareceu hoje de novo Para dar o lado da graça, gente Nem liga, gente, ó E o Tuti ainda perguntou Fez um Storys Um videozinho para o canal Eu falei Agora vai aparecer ele Eu falei não Ou ele não descobriu Ou eles não estão acostumados, né? Com o bebedouro Aí, gente Eu acho que esse bebedouro Vai fazer sucesso aqui Na época do calor Porque agora tem muita florzinha Para eles pegar o necta, né, vó? Nem liga, gente Ó, estou com o celular Bendo juntinho dele, ó Ele não está nem aí, ó Olha que lindo Vou pôr o dedo para ele vir Vem cá, meu vó Vem cá Aí ele também não aceita não É, vai Aí o Tuti colocou o dedo É, vai Pronto, gente Vocês tiveram a graça do beija-flor Né, amor? Ai, ai É, né? Ele tem a caldinha branca Bem comprida Nossa, é lindo também É, dá pimentinha de novo Pou pé de pimenta danado Para dar pimenta Pimenta vermelha Tem uma no chão Aonde? Ali, ó Olha aqui, ó Verguinha Tá cheio de pimenta É que a gente não consegue ver, né? Cheio de pimenta Não, amor Estou descalço Tira essa vermelhinha aí já Já está bicado Não, mas tem nada não Olha, gente Bicado Está bicado Você fez? Olha aqui, ó Outra bicada, ó Olha como que está bicada, ó Cheio de água, ó Uai Que bicho que come esse danado aí? Quem sabe? Olha, gente É, mesmo desse jeito O bicho está febre, né? Olha, gente O tamanho Tem bastante gente grandona, ó Mas nem compensa tirar, Tuti É, eu mando Porque já tem a pimenta lá Que a vó me deu Dá para a tua mãe Dá para o tio Julinho Dá para o tio Nego Dá para distribuir, né? É, isso é verdade Olha o tamanho que está, gente Tem que tirar, né, vó? Porque senão ela cai e estraga, né? Mas graça tudo e cai aí Aí, ó Boa que nasce Outras muda De pimenta Não, tudo que tem embaixo Isso é pimenta, ó Isso é tudo pimenta, gente Tem pimenta ali Tem pimenta lá do outro lado É cá Porque aí seca mais rápido, né? Aí ela falou assim Só se for para pipocar a casa toda Aí vai ficar nós duas gritando Que nem doa doida aqui É verdade Vai subir um fumaceiro Não é fumaceiro danado Mas eu não falei para colocar em cima Eu falei para colocar aqui do ladinho Assim, ó Mas vai fumaçar, fi Ah, você não entendeu O que eu vou dizer, não? Não A fumaça da linha que vai secando Se evaporar, vai ficar bem de casa É Vai criar fumaça Aí tem fomiga aqui, ó Tá vendo? Ainda bem, porque ela já pega aqui Esse granuladinho Ó, já estou usando esse granulado aqui Aí tem que usar, né? É Vira aí, Tuti Deixa eu ver Opa, que serve? Só para formiga? É, só para formiga, gente Formiga cortadeira Grão verde Grão verde Só para formiga, gente Não faz mal a... Como que é, avó? Que você não falou? Eu estou dizendo Com língua raspa Essa aí Que é de maniocas Ah É tudo isso Tá de maniocas Aí foi tudo Fale médio Ah Cortaram Nossa Por isso que saiu Mas é de costume É, então A pipoca tudo Dei lá, é aqui Então As magdalenas Deu cimento agora Estão focando lá Que parou? É, estão vindo para cá Olha lá, amor Sai de lá Para vir roubar aqui, né, avó? Você vem cá, amor Vem ver, ó Vem ver Mão-se aqui, ó Ai, Deus Já está levando Para dentro do ninho Pronto Ela já está fazendo Nosso serviço Olha aí, ó, gente Leva para o ninho Já era Esse bicho fermenta Lá dentro do ninho E pronto Já está levando Como é rápido, né, amor? É O bichinho é rápido Pega as coisas assim Leva para dentro Esse aqui eu vou deixar Para levar lá para baixo Eu uso um aqui E os outros lá na hora Está lá embaixo Você jogou um pouco Ali no pé de... Joguei aqui Joguei ali Joguei lá Ciciu Todo campo que precisava Pronto Olha os maricatas Não dá para ver Aê, gente Olha o rebanho Será que a maria do Guto Está ali no meio? Olha, gente Foi para a nuvem Que não dá nem para ver E aí Se inscreva no canal. 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 Vou virar aqui pra mostrar pra vocês a nossa delicinha, a nossa janta, né? É simples, é, mas tá ó, hum, perfeito. Não tem salada, né? Eu queria fazer uma salada, gente, mas não tem salada. Deixa pra próxima, né? E a comida, gente, tá ó, hum, cheiro maravilhoso. Vou virar aí pra mostrar pra vocês como que ficou. Ó, gente, feijãozinho aqui pronto. Arrozinho pronto também. Olha isso. E um franguinho, gente, gente, também, olha a cor. Coloquei um pinguinho de colorau, só o colorau. E coloquei aquele colorau que a vizinha tinha dado, né? Que ela tô, como é que fala? Processou ele puro. E coloquei um pinguinho só, olha qual que fica, gente. Eita, pessoal, quem aí quer um pouquinho? Sério, eu tô aguando, ó. Olha, gente, a cor desse frango, que delícia. Fala aí, se vocês querem, pode vir. Vou esperar você chegar aqui, tá? Quando você estiver chegando, já me dá uma lua aí pra mim abrir o portão. Olha aí, gente. Essa foi a nossa jantinha, vai ser a nossa jantinha de hoje. Delicinha, né? Simples, mas feito com muito carinho, gente. Bom, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa rotina de hoje. Meus amores, obrigada aí pelas mensagens de carinho de vocês. Deus abençoe imensamente. Eu não tenho palavras pra agradecer, né? Que eu vejo as mensagens de carinho de vocês. Nossa, só Jesus pra abençoar vocês, viu? Quero agradecer imensamente vocês que me chamam lá no Instagram também, tá bom? Falando comigo, que tá sempre orando pra que tudo dê certo em nossa vida. Que está feliz pela nossa mudança. Eu só tenho a agradecer a vocês, pois tenho visto que vocês têm gostado bastante. Dos vídeos aí, vocês gostaram, né? Da nossa mudança também. Da nossa nova vida, nova rotina. E eu só tenho a agradecer a Deus, né? Pois se não é Deus, nada disso seria possível. Tá bom? Agradeço a mensagem de vocês imensamente. Obrigada, gente. Não tenho como agradecer vocês, tá bom? Meus amores, também vou pedir antes de vocês saírem do vídeo aí. Deixa seu like, tá bom? Porque seu like é muito importante aqui pro nosso vídeo, pro canal também, né? Porque o YouTube vê que vocês estão gostando do conteúdo e acaba nos dedicando também pra outros lugares, pra outras pessoas. E eu vejo que tem chegado bastante gente nova aqui, porque você acaba deixando seu like e acaba ajudando aqui o nosso canal a crescer cada dia mais, tá bom? Então, obrigada imensamente mesmo, gente. Só tenho a agradecer. Deixe aí o seu sininho de notificações ativo pra vocês receberem tudo que a gente estiver postando e vocês não perderem nada, tá bom? E quando a gente estiver satando o vídeo, vocês já recebem, lá já vai assistir o vídeo e com toda certeza vocês vão gostar. Porque é feito com muito carinho, tá bom, gente? E não se esquece também, se inscreva aí, tá bom? Vem fazer parte da nossa família, você será muito bem-vindo. E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Fui!